Música Eu descobri o quanto você me faz bem E descobri como é bom ter do seu lado Ter você ao meu lado Parece que tudo fica mais fácil Quando você está junto comigo Música Obrigada por me dar sempre o seu melhor E despertar o melhor de mim Obrigada por sonhar os meus sonhos Obrigada pela partida Obrigada pela companhia Segundo Eclesiastes 3, versículo 1 Tudo tem seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito Debaixo do céu Música Sou muito feliz E muito grata pelo nosso encontro Encontrei tudo aquilo que buscava Nos dias difíceis Você é meu abrigo E traz paz para o meu coração Você me faz sorrir Mesmo distante Quando no meio do dia Me lembro dos olhinhos apertados Do seu sorriso Hoje Nos tornamos marido e mulher E eu prometo Que eu vou te amar Te respeitar E cuidar de você Com todo o meu amor E meu carinho Te amo Muito Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL